Eu sou o Gatil, moro em Guaratinga, no bairro dos Botas, aonde começou toda essa história que vocês estão vendo agora. Esse sujeito, tá pensando que vai tirar a menina de mim? Eu quero ver se ele vai conseguir. Eu não posso ficar, querem minha cabeça, querem me matar, os caras tão dizendo, o culpado fui eu, mas não sei de nada, do que aconteceu. Ô amigo, boa tarde amigo, estou procurando aqui a fazenda do Cadil, pode me informar onde é? Posso sim senhor, formar a fazenda do Cadil, o senhor vai descer aqui, passa o rio, vira a direita, é a fazenda que está ali do outro lado do rio. Passa o rio, a direita? Isso. Ok, muito obrigado. Um abraço amigão, vai lá, valeu. 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 E aí rapaziada, divertiu muito lá? É muito lindo. E aí rapaziada, 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 rapaziada. E aí rapaziada. É muito bonito. Então eu acho que vai lá pra beira do rio, vai até chegar na estradinha. De lá você pega uma carona e não conta pra ninguém que eu te ajudei. N вариap踝, você te descobri, ele me mata. Tá bom? Vai, vai, vai. E aí 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 E aí